Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, esse vídeo aqui é bem rapidinho, só mostrando para vocês como que se faz o primeiro desafio do Wolverine que já foi liberado hoje. O desafio é o seguinte, investigue três marcas misteriosas de garras. Bom, essas marcas ficam lá no Bosque Choroso e agora eu vou mostrar o qual é o exato delas aqui para vocês. Então, mano, já tô caindo aqui, ó, no centro do Bosque Choroso, bem na frente da cabana principal, aqui nesse mini lago. Aqui, ó, vai ter a pedra com a marca da garra do Wolverine, beleza, um de três já. Aí vocês vêm aqui para o lado, ó, onde tem aqueles trailers, tá ligado? Um dos trailers vai ter a marca de garra também, você já completa duas de três, deixa eu chegar aqui no trailer. Deixa eu lembrar qual trailer que é, aquele ali, ó, aquele trailer de trás tem a marca de garra, chega perto dele, beleza, dois de três. E agora vocês vão naquela construção ali no fundo, ó, que lá dentro vai ter outra garra e você já completa o desafio, né? É muito simples, lembrando que todas as garra, né, estão aqui no Bosque Choroso, faz exatamente o caminho que eu acabei de fazer, que você completa muito rápido. Aqui, ó, marca aqui no banheiro, beleza, completei. E já fiz, né, o primeiro desafio do Wolverine, muito simples, como deu pra notar. Então você faz, né, em menos de 20 segundos aí na sua partida. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, pra todo mundo completar o primeiro desafio do Wolverine o mais rápido possível, como eu mostrei no vídeo, é muito simples mesmo, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!